Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cléuer, vamos lá para mais um Dicas de Estudos para o MPU. Primeiramente, antes de começar o nosso vídeo aí, eu gostaria de parabenizar a galera aí do TJ, essa semana saiu a lista aí do TJ, nós tivemos muitos aprovados, muitos alunos do NEAF que foram aprovados, né? Graças a Deus nós tivemos uma aprovação bastante maciça aqui dos alunos do NEAF. Eu fico muito feliz quando as pessoas são aprovadas e acho bacana que vocês que estão começando a estudar ou que já estão aí na batalha, na luta, que conheçam a história dessas pessoas que passaram, dessas pessoas que foram aprovadas, por quê? Inclusive, faz parte do nosso Dicas, né? Que isso vai te fortalecer, né? Você conhecendo, sabendo a trajetória da pessoa, você sabe exatamente onde a pessoa, o que a pessoa aplicou de técnicas, o que ela fez, o que ela não fez, como ela começou, como ela não começou, como foi a trajetória dela. É importante você saber disso para que você possa se espelhar e para que você possa aplicar aí na sua preparação para os seus estudos aí. Especificamente com relação ao MPU, nós ainda não temos nenhuma notícia com relação ao edital, né? A última notícia que nós temos é o que nós já temos dito, que possivelmente saia no começo de 2018, conforme anunciado pela Procuradora-Geral da República. E, o mais importante, pessoal, vejam só, já estamos no final de outubro, praticamente novembro, né? Última semana praticamente de outubro e o tempo está começando a ficar curto já, né? Em breve já estaremos aí em janeiro, já começaremos, possivelmente teremos o edital e aí, quem começou antes, se você já começou agora, você já estará muito forte, é o que eu tenho dito o tempo todo. Veja, muita gente está aí, fica preocupado se saiu ou se não saiu o edital, mas se nós formos pensar, o tempo que, há muita gente ficou pensando, desde que foi anunciado que foi prorrogado até hoje, a pessoa já teria estudado muito, no mínimo, no mínimo um mês de estudos aí, a pessoa já teria estudado. Então, se você não começou a estudar ainda, força, vamos lá, vamos continuar estudando, vamos começar a estudar ou vamos continuar estudando, porque o edital vai sair, pessoal. Essa história de que é ano eleitoral, etc., nós estamos precisando, o órgão está carente de servidores e, em breve, nós teremos o edital na praça. Bom, no último vídeo que nós gravamos, nós falamos aí sobre a prova de conhecimentos básicos. Hoje, nós vamos falar sobre a prova de conhecimentos específicos. Quais são as disciplinas que são cobradas nas provas de conhecimentos específicos, tanto de técnico quanto de analista? Tudo isso, pessoal, mais uma vez, lembrando vocês, que nós estamos fazendo essa análise do edital com base no último concurso, certo? Com base no concurso de 2013. Pode ser que nesse próximo concurso isso venha um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe aqui para vocês mais ou menos como está dividido aí o nosso edital, certo? Vamos lá. Primeiramente, para analista, né? O que nós temos aí para analista de matérias? Pessoal, a prova de analista é bastante pesada, a prova específica de analista. Ela traz muitas matérias, muitas disciplinas, Então, é importante que você tenha uma certa estratégia que, quando você é analista da área jurídica, for estudar para essa prova. Por que é importante que você tenha uma estratégia? Porque são muitas matérias e, se você acabar querendo estudar a mesma quantidade de tempo para cada uma dessas matérias, você vai acabar se perdendo e não vai conseguir aproveitar ao máximo que você precisa. Por isso, vejam só, Direito Constitucional, nós temos 10 questões. Vejam, são 10 questões, são cobradas 10 questões de Direito Constitucional. Direito Administrativo, também 10 questões. Galera, olha só, Direito Administrativo e Direito Constitucional é o básico para qualquer concurso. Então, muitos de nós já estamos estudando Direito Constitucional e Direito Administrativo. Talvez, vale a pena você dar uma revisada? Vale, por quê? São 10 questões de cada. Então, do total de 70 questões, 20 estão nesse eixo Constitucional-Administrativo, que são matérias correlatas, são matérias que estão ali ligadas, certo? Por outro lado, veja só, nós temos 10 questões de Direito do Trabalho. É o Ministério Público do Trabalho. Então, é necessário que você entenda que saiba um pouquinho de Direito do Trabalho. É importante que você compreenda que Direito do Trabalho poderá fazer parte do seu cotidiano como analista. Beleza? Teremos aqui, ó, 8 de civil e 7 de processo civil, num total de 15 nesse eixo civil-processo civil. Importantíssimo porque se você for para o MP do Distrito Federal, se você for para o MP Federal ou se você for para o MP do Trabalho, você utilizará muito processo civil e também muito civil. Então, esse eixo aqui, 8 e 7. O que mais? Penal e processo penal. São 19 questões no total, 9 de penal e 10 de processo penal. Pessoal, matéria importante, esse eixo penal-processo penal também é bastante importante aí. Importante por quê? Porque se você for para tanto o militar, para o MP Militar, para o Federal ou para o Distrito Federal e Territórios, você vai usar muito penal e processo penal. Muito. Eu digo para vocês, pela minha experiência própria, que eu uso no meu dia a dia, processo penal e penal o dia todo. Então, assim, o seu examinador vai querer saber se você manja dessas matérias. E, por fim, 6 questõezinhas aí no eixo penal militar e processo penal militar. Beleza. Está mais ou menos esquematizado aqui a quantidade de questões por matéria para você, analista. Veja, no eixo constitucional-administrativo, 20 questões, 10 de cada. No eixo trabalho, 10 questões. Civil e processo civil, 15 questões, sendo 8 civis, 7 processo civil. 19 no eixo penal-processo penal e 6 no eixo penal-militar, processo penal-militar. Pessoal, onde eu acho que aqui vocês deveriam focar mais? No eixo constitucional-administrativo e no eixo penal-processo penal. Vejam, a prova de civil e a prova de processo civil não costuma ser uma prova muito pesada. Então, vale a pena dar uma olhada? Vale, até porque nós tivemos uma alteração aí no Código de Processo Civil. Então, pode ser que a nossa prova, ela traga essas inovações. Mas já digo para vocês que, tradicionalmente, a nossa prova, ela é muito mais pesada no eixo penal e processo penal. O que mais? Direito do trabalho, importantíssimo. Muitas pessoas que estudam penal, processo penal, civil, processo civil, não gostam de direito do trabalho. Mas é relevante que você estude. É relevante que você tenha em mente que você poderá trabalhar no Ministério Público do Trabalho. Então, não é uma prova tão pesada também, não é uma prova tão difícil, mas é uma prova que vai exigir de você aí um conhecimento mínimo. E o eixo penal-militar, processo penal-militar, eu diria para vocês o seguinte, é importante, é importante que você leia, é importante que você conheça. Mas, como são seis questões, pessoal, às vezes, se o seu tempo estiver curto, né, nesse momento o nosso tempo está até longo, nós temos um tempo grande aí, razoável, porque se quer editar, nós temos. Mas, se o seu tempo estiver curto, foque nas matérias anteriores. Deixe essa daqui um pouquinho mais para o final. Até porque, penal-militar e processo penal-militar é muito parecido com direito penal e processo penal. O que você vai precisar saber e o que a sua prova vai cobrar aqui em militar? Se você sabe as diferenças entre penal-militar e penal, processo penal-militar e processo penal, o comum. Beleza? Isso nós estamos falando aqui da prova de analista. E da prova de técnico? Vejam só, a prova de técnico, ela vem bastante pesada, muito, muito pesada no eixo constitucional-administrativo. Nós temos 30 questões nesse eixo. Pessoal, acho que quem me acompanha aí, quem tem visto os nossos vídeos, eu já tenho dito isso para vocês. Eu costumo dizer que a prova de técnico, ela é até um pouco mais difícil que a prova de analista. Na prova de técnico, embora não seja cobrada tanta jurisprudência quanto na prova de analista, né, nós estamos falando de uma prova CESP, uma prova que trabalha uma interdisciplinaridade, então que por vezes cobra muita jurisprudência, muita doutrina, essa prova de técnico, ela costuma dar uma puxadinha. Vejam, eu tenho dito isso já para os que nos acompanham. Nós tivemos nas nossas últimas provas um perfil de prova voltado especificamente para contratar técnicos da área administrativa mesmo. Como assim da área administrativa mesmo? O órgão estava carente de pessoas para trabalhar na administração. Então, o que ele fez? Ele quis selecionar pessoas voltadas para a área administrativa. Então, as nossas provas de técnico na área, a parte de, as disciplinas jurídicas da prova de técnico, elas não estavam tão pesadas nas últimas provas. Por quê? Porque nós queríamos um perfil de técnico muito mais administrativo. Porém, hoje, o nosso órgão, por conta de aposentadorias, exonerações, etc., o nosso órgão, ele está com bastante pessoas com este perfil administrativo. E nós estamos hoje com muito mais carência de técnicos com um perfil jurídico, que era o técnico que era contratado antes. Até o concurso de 2006, o técnico, ele tinha um perfil muito mais jurídico. Tanto é que muitos dos técnicos que entraram até o concurso de 2006, esses técnicos, muitos deles são formados em direito. Por quê? Porque o perfil da prova era um perfil mais jurídico. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para esclarecê-los que pode ser que a nossa próxima prova, o nosso próximo edital, talvez busque do técnico este perfil mais jurídico. Porque nós estamos carentes desse técnico mais jurídico, que é o que demanda muito. Os procuradores, em seus gabinetes, cada gabinete de procurador tem, no mínimo, um técnico lotado ali. E o procurador, ele quer ter um técnico que tenha conhecimentos mínimos da área jurídica. E se tiver conhecimentos mais avançados ainda, muito melhor ainda para o procurador. Então, os procuradores, hoje, demandam isso. Eles querem, olha, eu quero um técnico com um perfil muito mais jurídico do que administrativo. Por quê? Os técnicos que têm o perfil administrativo já estão lotados na administração. Hoje, a carência que nós temos é de técnico da área jurídica. Até porque muitos daqueles técnicos que passaram até 2006 com perfil jurídico, hoje já não são mais técnicos, são analistas, são procuradores, juízes, etc. Então, pode ser que esta sua prova, tudo isso eu estou dizendo para alertá-los, que esta sua prova, ela pode ser um pouquinho mais pesada aqui nesse eixo, no eixo constitucional e administrativo. Por quê? Porque pode ser que o seu examinador, ele queira selecionar um técnico com um perfil muito mais jurídico. Tudo bem? Dito isto, vamos ver o que mais que é o grosso aí da sua prova de técnico. E não seria diferente, né? Nós temos 25 questões de administração e 15 questões de administração de recursos de materiais. Pessoal, só para esclarecer para vocês o seguinte, e eu sempre tenho dito isso também em nossos encontros, né? Nós tínhamos um cargo no MPU, que era o cargo de técnico em orçamento. Este cargo, ele foi extinto. Veio uma portaria do PGR que extinguiu esse cargo. E o que aconteceu com as funções do cargo de técnico em orçamento? Elas foram absorvidas pelo técnico administrativo, que é este técnico aqui que nós estamos tratando. Essa possível prova que vai abrir. Veja, se eu tinha um técnico em orçamento, as funções desse técnico foram absorvidas pelo técnico em orçamento, Pode ser que aqui, neste eixo aqui, administração e administração de recursos de materiais, você seja cobrado um pouquinho mais sobre questões de administração financeira e orçamentária. Por quê? Até então, você, técnico administrativo, não tinha muita cobrança de financeira e orçamentária até 2013. Por quê? Porque nós tínhamos um técnico específico dessa área. Hoje nós não temos mais. Então, é importante que você foque aqui nessa parte de administração, é importante. São 40 questões nesse eixo aqui, 25 administração, 15 administração de recursos de materiais. E muitas dessas questões pode ser que elas sejam voltadas para a área financeira e orçamentária. Por quê? Hoje, como eu disse para vocês, nós demandamos de técnicos com uma formação jurídica, mas também, por conta dessa absorção do cargo de técnico em orçamento pelo técnico administrativo, pode ser aqui que, nesse eixo, a gente cobre um pouquinho mais de financeiro e orçamentário do técnico. Beleza, pessoal? Essa foi a análise que nós fizemos hoje. O mais importante é que vocês saibam e façam esse link com o nosso vídeo anterior. O vídeo anterior eu falei da prova de conhecimentos básicos. Então, vejam, a nossa prova é composta de prova de conhecimentos básicos, conhecimentos específicos. É importante você conhecer o edital. É importante que você conheça quais disciplinas são cobradas no seu edital. Este vídeo de hoje foi para a gente tratar um pouquinho da prova de conhecimentos específicos. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais.